Bora pro treino pra secar essa barriga de chope aí, meu amiguinho? Então assim ó, bota a hashtag tô preparado se você vai acabar com a sua barriga de chope agora comigo. Bora? Vamos lá? Vão ser 7 minutos de exercício, vou colocar o timer aqui. Prepara. Vamos lá, opa, acho que eu andei demais. Primeiro exercício é o burper, vou ficar de lado, ó. Presta atenção. Subiu. Tá começando? Sobe. Lá embaixo. Sobe. Lá embaixo. Isso aqui. Aí. Polichinelo punho. Junta o punho aqui, abre e fecha lá. Braço e perna junto, vamos lá. Bora. Vamos. Aí. Mão na cabeça. Abdominal em pé. Prusa. Cotovelo e joelho, vamos. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Eita. Vamos botar essa gordura pra fora, então. Prepara aí. Ó. Vem comigo. Forte, força no braço, vamos. Acelera. Acabar com essa barriga de chope. Essa pança inchada aí. Vamos lá. Bora. Aí. Bora pro último do aquecimento. Chuta, chuta. Ó. Consegue. Chuta. Vamos. Vamos lá. Eita. Vamos, vamos, vamos. Aí. Respira. Se prepara. Isso foi só o aquecimento, tá? O coraçãozinho vai subir. Pode ser que dê uma tontura, um enjoo. É completamente normal, porque é o quê? É alta intensidade. É alta intensidade, pai. É alta intensidade. Negócio que o bicho pega. Vamos lá. Tá bom, né? Oito segundos. Vamos lá, vamos ver. Burp. Prepara aí. Vou fazer. Iniciante de novo. Lá. Vou fazer um avançado. Você joga no chão, ó. Você joga no chão. Consegue. Vamos. Tá. Vamos lá. Aí. Põe o chinelo com o imbecil. Sujei todo. Azar. Tem que sair podre do treino mesmo. Vamos. Força. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Força, energia, energia. Eita. Vixe. Aí. Bão na cabeça. Cruza o braço e perna. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Força. Eita. Bora. Aí. Vamos botar essa gordura pra fora, então. Prepara aí. Empurra. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Força no braço. Braço e perna, vamos. Consegue acelerar, consegue acelerar. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Aí. Chuta a chuta. Força. Bora. Acelera, acelera. Consegue acelerar. Vamos. Vamos lá, vamos lá, eita, aí, 30 segundos, vem, respira, próximo round a gente vai meter o louco, o que que é isso? É ir até a morte, é se ferrar, é sair ruim, tem que sair ruim agora, dá o seu melhor pra depois no final poder tomar um choppinho, bem gostoso, e conseguir eliminar essa barriga aí, fechado? Deixa eu ver a sua barriga de choppinho. Todo final de semana, às vezes sexta, sábado e domingo ainda, barpi, vamo, a estrela que nem o oco, né, vamo lá, vixi, vamo, 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 vixi, aí, pole chinelo pro um, vamo, energia é último, dá o seu melhor, vamo, vamo, vora, força, eita vamos lá, vamos lá ora força abdominal em pé, mão na cabeça se consegue segura a orelha pra não soltar o braço isso aí cruza cruza mesmo vamos vamos lá energia eita empurra bota essa gordura pra fora vamos vamos lá acelera acelera se consegue, vamos tem que sair derretendo no final tem que sair derretendo vamos lá eita aí chuta chuta vamos bora acelera que é o último, vamos eita vamos lá, vamos lá, vamos lá estamos quase aí e aí, deu pra sentir o poder? sentiu a sua barriga, o seu chope, o seu barril de chope sair fora? dá uma murchada é isso, ó, aí ó derretendo a graxa isso é faio 3D são sete minutos foram sete minutos de exercício mas que vão fazer o seu corpo continuar queimando gordura por três dias essa é a mágica do protocolo é isso que acontece quando você faz um exercício certo tanto os queimadores que a gente fez hoje quanto os tensionais fazem isso no seu corpo fazem você continuar queimando gordura e aí tá a mágica de você fazer menos exercício e ter muito mais resultado então, meu amigo, se você quer ser um leão da elite quer ter o passo a passo saber o que fazer em cada dia da semana na descrição desse vídeo você consegue ter acesso ao nosso programa completo beleza? e assim, se você não é inscrito no canal ainda se inscreve ativa as notificações comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo com alguma amiga que quer acabar com a barriga de chope também assim como você e é isso, a gente posta conteúdos aqui todos os dias gratuitos e agora pra homens também especificamente pra homens uma vez na semana pra mostrar que o Dietamente também é pra homens e que você consegue aí ficar com o corpo todo definido, bonito, sensual em casa, olha que fácil e é isso, se você não nos segue no Instagram ainda nos siga a Amanda vai colocar a Paula vai colocar aqui dieta.mente você vai lá lá, todo dia a gente posta stories enfim, nosso dia a dia todo do Dietamente você consegue ter um contato mais próximo com a gente lá beleza? tamo junto, até o próximo treino tchau